Música Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do RPGamersTV E hoje galera, estou em call com o Pedro, fala aí Pedro Oi, galera, bem-vindo Galera, nesse exato momento é 3 e meia da manhã E a gente sim, estamos conversando por call, de telefone, via whatsapp Pois a gente é muito íntimo, a gente é muito amigo e é isso mesmo Se quiser reclamar, dá um fora meu irmão Se não gostou, vaza, entendeu? Vaza se você não gostou Mas enfim Eu ouvi aqui trazer um recado ótimo Para caso você está focando muito no competitivo, no modo arena Pera aí Ah tá, se você estiver focando muito no competitivo, modo arena, campeonato Se estiver jogando, se esforçando mesmo assim E você está tentando achar um clã Chegou o momento perfeito Pois agora a gente está... Pera aí, cacete Deixa eu anunciar Pois agora está chegando o momento exato de você entrar para o clã Estamos recrutando pessoas com mais de 1500 troféus Sim, se você tiver menos de 1500 troféus, a gente pensa no caso Mas se você não tiver mais de 1500 troféus A gente... Você faz o teste e são 3 participantes Você tem que ganhar dos 3 Esse era o recadinho Mas agora você vai ficar com a partida Mas é isso que eu quero passar para vocês Que vocês podem ser recrutados para o nosso clã A gente ainda não definiu o nome do clã Pois a gente decidiu criar o clã hoje Mas o clã a gente espera que seja de grande sucesso E é isso galera Agora vocês vão ver eu jogando, tá? E o Speak também vai estar falando aqui Mano, tem um desgraçado aqui na minha partida de arco, velho Nossa, maluco, me mato na pistola Na pistola Nossa, estão perdendo, mano Sobe aqui, maluco Pelo amor de Deus, velho O cara tá aqui comigo, mano Pera aí, Speak Eu não tô te ouvindo porque eu tô com o fone E meu celular é muito alto Eu não tô te ouvindo porque eu tô com o fone Galera, agora eu vou parar de falar Vou conversar com o Speak e acompanha a partida Eu não tô te ouvindo porque eu tô com o fone E aí 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 E aí